Maguda de D7, retoca a bandeira Ô PC, ô PC Ô, ô, Manu Pose Esse é o W7 Martins É um cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Ô PC, ô PC Ô, ô, Manu Pose Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre perros e viela, conhece a sua lei Entre perros e viela, conhece a sua lei Nunca dá uma, cada trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei é a trapa do menino rei Menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins, mano É o terror do YouTube Maiju! Sabe por gomer 50 Mano rei Jovem 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 A CIDADE NO BRASIL